Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Estádio Esquadrão, o seu canal de notícias do Bahia. Já pedimos que deixe o seu gostei neste vídeo, e se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Seu apoio vai ser muito importante no nosso crescimento. Deixe também as suas críticas e suas sugestões, pois isso vai nos ajudar a lhe oferecer o melhor serviço. Dito isso, tome seu assento e vamos às notícias. O Bahia realizou mais um treinamento na tarde desta quarta-feira, como preparação para a partida contra a equipe do Criciúma, na Arena Fonte Nova. Desta vez, o técnico Guto Ferreira preparou um treino tático e esboçou a primeira formação de titulares e reservas com situações de jogo. Guto testou possibilidades no time titular, e também orientou os jogadores sobre o posicionamento e movimentações com bola e sem a bola. Com Marco Antônio suspenso, o Bahia pode contar com Rodalega e com Raí que treinaram normalmente no dia de hoje. A equipe volta a treinar nesta quinta-feira, no turno da manhã no centro de treinamento. Quem esteve de visita no CT, foi Gilberto ou melhor Golberto. Artilheiro da Arena Fonte Nova e do Bahia no Brasileirão, Gilberto visitou os amigos hoje no CT. Ele, que está de férias do futebol árabe, marcou 83 gols em 189 jogos pelo esquadrão, além das conquistas da Copa do Nordeste 2021 e dos estaduais 2019 e 2020. No futebol árabe, Gilberto jogou 14 partidas, fez 4 gols e 4 assistências. Neste mês de junho, o Bahia deverá jogar ao menos 4 vezes em Salvador. Veja na reportagem a seguir. A torcida sabe que até agora, jogando em casa, não tem pra ninguém. O Bahia ganhou os 4 jogos realizados na Fonte Nova nessa Série B. Resultado, filas pra comprar ingressos pra partida contra o Criciúma. Pelo Bahia vale a pena qualquer sacrifício. E a volta de Rodalega agora aí, né? Creio que ele vai fazer um gol aí, vai dar tudo certo. O Bahia vai sair 3 a 0. E se o ritmo do time continuar assim, brigando pelas primeiras colocações do brasileiro, torcedor do Bahia ainda vai aparecer muitas vezes aqui durante todo o mês de junho. É que o calendário, dentro do mês, prevê até 5 jogos do Tricolor em casa. Sábado vai enfrentar o Criciúma. Quarta-feira que vem, o Esporte do Recife. Dia 14 pega a Chapecoense. Dia 25, o Novo Horizontino. E ainda existe a possibilidade de fazer na Arena o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Dia 22 ou 23 de junho. Contra um adversário a ser definido em sorteio, que acontece terça-feira na sede da CBF. A gente tá todo mundo confiante nos jogos do Bahia aqui dentro de casa, Tiago. Bahia sempre se mostrou forte. E esse ano não tá sendo diferente, não. Por enquanto é concentrar no jogo de sábado. Pular mais essa fogueira e fazer o mês junino completamente Tricolor. Junho vai ser plenamente do Arraial Tricolor. E nós vamos juntos com essa massa para a Série A.